Alô Brasil! Domingo 26 de junho de 2022. O programa de hoje começa diretamente no Oceano Atlântico, nesse ponto mais conhecido como Praia de Boa Viagem, aqui em Recife, Pernambuco. O tempo hoje tá bom, tá de sol, algumas pessoas já estão aqui, cadeiras armadas na praia e a gente veio buscar curiosidades que acontecem, não tem pauta o programa de hoje, eu vou logo dizendo pra você, mas vamos ver o que a gente consegue flagrar aqui que as pessoas fazem na praia. Vamos lá, começa a caçada! E olha quem a gente encontrou aqui na Praia de Boa Viagem, Lili! Lili, vem cá, Lili! Lili quer ficar na sombrinha, gente! Eu não posso chegar lá muito porque tem gente, eu não posso filmar as pessoas. Lili já desfilou e agora Lili tá ali ó, deitadinha na sombra, o dono tá chamando e ela nem muito aí. Lili! Ô, Lili! Lili, vem! Lili agora tá correndo pela praia e eu também tô correndo atrás dela e o dono dela levando ali. Eu pedi autorização a ele pra filmar. Lili só passeia aqui ó, pela Praia de Boa Viagem. Tchau, Lili! Aqui o pai brinca com a filha do... com o disquinho, né? Esqueci o nome dessa brincadeira. Mesmo contra o vento, né? Alguns vêm à praia simplesmente para fazer negócios. Uma boa sombra, um celular na mão e vamos administrar as finanças. Olha que a gente identificou aqui também o pessoal pescando. Ali estão com bastante paciência, né? Porque estão ali ó, não sei como se pesca naquelas ondas quebrando, mas o pessoal guerreiro. Vai passando aí um trabalhador, filho. Olha, vendendo ali as saídas de praia. Lá vem outro ali já ó, com o carrinho. O pessoal trabalhando aqui nesse domingo em Boa Viagem. Local ideal pra andar de bicicleta. Olha os ciclistas aí pedalando. E o pessoal na caminhada também, em pleno calçadão de Boa Viagem. Tem o pessoal que só vem pra jogar bola e se divertir. E evidentemente que tem quem vem tomar o seu banho de mar. E o movimento aqui é grande. Tem quem vem se bronzear. Tem quem vem caminhar com o pitbull. E eu vou logo me escondendo desse. O programa de hoje vai chegando ao fim. Adorei conhecer a Lili. Foi o personagem mais engraçado nessa praia hoje. E eu não aguento mais sol. Então o programa tem que encerrar aqui. Obrigado, Brasil. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau. Toca o sino, sacristão!